Fala galera, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild e hoje eu vou caçar com 4 armas que são muito boas pra caçar animais pequenos. Quando eu digo animal pequeno, eu não digo ave. Ave é uma classe separada de animais pra mim, porque ela tem munição e arma específica pra se matar. Quando eu digo animais pequenos, eu tô me referindo a animais da classe 2, 3 e 4. Então eu vou usar 4 armas muito boas pra matar esse tipo de animal e cada uma tem uma característica diferente da outra. Muita gente fica me perguntando qual arma que é melhor, qual arma que é isso, qual arma que é aquilo. Assiste o vídeo, gostou de uma, vai lá e testa ela, vai que ela se torna uma das suas armas preferidas. Eu vou caçar aqui com a 223, 243, 3030 e Vasque Ciclone .45. Então se você não é inscrito, se inscreva, dá aquela força pra gente. Se já é inscrito, taca suas armas de classe 2, 3 e 4 no like, tanca a vinheta e já voltamos. Galera, tá chegando uma cabra aqui nível 4, ó, de troféu até 230. O troféu dela, ele tá bom, ó, o mínimo é 206, 207, se eu não me engano. E o máximo dela tá bem alto, é por isso que eu vou tentar nela. Essa cabra, quem viu uma das minhas últimas lives, viu ela por lá. Eu dei 3 tiros nela, ela não morreu, ela simplesmente não morreu. Eu joguei umas 2 horas de live, quando saí, ela ainda tava viva com 0.25 de vida. Então eu larguei pra lá, falei, ah, depois eu tento pegar ela num vídeo. E ela tá chegando aqui, vamos tentar, né? Tentar acertar ela daqui, ó. Acertei ela. Agora é só esperar morrer. Acertou bem do lado, dessa vez não tem como você falar que não acertou não, miserenta. Durante a live teve, né? Mas agora não vai ter não, ele tá correndo lá igual doida. Vamos correr pra cima. Nossa, você tá correndo sobre as águas? Meu amigo. Que isso, jovem? Como assim? A cabra é Jesus mesmo. Olha aí, a Azul tá atravessando aqui. Beleza. É assim que faz, bora lá. Tudo cabra aquática aqui, ó. Eu tava do lado de lá, ó. E eu preferi ir dar TP nesse posto. E andar pra cá, por quê? Porque se eu matasse ela ali, eu não sabia se eu ia conseguir atravessar essa água. Aparentemente sim, porque se as cabras tão andando, quem sou eu pra não andar, né? E aí eu fiquei com medo de dar a volta, galera, e depois não renderizar. Vamos ver se essa aqui ficar de boa, eu tento matar ela. Acertei ela. Tomou outro. Ela tem troféu, mas essa aqui eu tenho certeza absoluta que não dá de uma outra. Eu fiquei na dúvida, né? Vamos lá pegar uma pra ver o que que deu. Olha lá. Morreu do lado da outra lá. E agora? Eu acho que eu não consigo atravessar lá, hein? Mas vamos tentar. Salve, cabra. Não, não. Diabo. Vamos pegar essa aqui primeiro. Pra ver como que foram os tiros. Dois tiros cagados, mas ela tinha 185 de troféu. Essa aqui não daria diamante. Vai matar eu não. Vamos ver essa aqui. Essa aqui, a galhada olhando assim, não parece que daria, mas... Mas deu. Olha um Dimazinho, rapaz. Ali, do jeito que ela tava deitada, não parecia grande, não. Mas olha, deu 209. Ela ia até 230, ela deu bem baixo. Perto da estimativa. Mas deu Dima, galera. Um Dima branco. Vamos aceitar aqui. E na live eu ia perder ela, cara. Eu não sei o porquê. Ela não morreu. Ela ficou 0.25 ali. Andando duas horas na live e não morreu. Eu teria perdido um Dima. E o tiro não foi tão bom, não. Ela pegou nos fígado ali, ó. Se pega um pouquinho pra trás, já era. Começamos o vídeo como? Com o Dimazinho monstro. Muito bom. Esse aqui foi na... 243. E o outro ali que eu matei foi na... 3030. Agora vamos achar mais bicho aí pra gente matar com a... 223. E também com a Vasca Ciclone.45. Rapaziada, esqueci de taxidermizar a cabra. Então a gente vem aqui pro casarão. Chegando aqui, a gente vem em gerenciador de troféu. E ela vai aparecer aqui, ó. O último animal que eu matei, ó. Por minha sorte, eu lembrei. Taxidermizar. Ok. Pronto. Não abati nenhum animal depois dela. Então ela tá taxidermizada. E foi ali pra minha lista de animais. Agora sim, vou voltar lá pro mapa. Agora achei um bando de camurça aqui, galera, ó. Com a camurcinha ruim a 100 metros. Vou dar ali de Vasca Ciclone. Famosa arminha de ar. Vamos dar ali. Ó. Tomou no pulmãozeiro ali. Tá correndo. Ela vai morrer aqui pra cima. Vamos só acompanhar. Ó, e a outra suviando ali. Você tá doido? Ela vai morrer ali em cima. Deixa eu ver se as outras ficaram moscando. Geralmente não se espantam tanto, tá? Porque essa arma não tem um barulho tão alto. Então elas ficam assim, ó. Ficam atentas, mas ficam de boa ali dando um rolê. Aí toma no coração e não sabe da onde veio. Olha lá, tá atento ainda, não me percebeu, ó. Toma. Maior vantagem dessa arma, silêncio. Ela é uma arma silenciosa, cara. Você dá o tiro, os bichos ficam procurando o que aconteceu e não sei o quê. E você vai emendando mais tiro e matando mais. Vamos lá buscar. Chegamos aqui, dois tiros no coração com certeza, né? Porque essas aqui caíram na hora. Vamos pegar. Vamos pegar essa aqui também. Tem a outra que correu ali pra cima. Deixa eu marcar aqui, vamos buscar. E não deu tanta pressão porque eu tava na cadeirinha. Melhor ainda. Então você junta a arma de ar com a cadeirinha. Você vai fazer uma caçada muito boa, tá? Tá aí, ó. Essa aqui deve ter pego um pulmãozinho só. Ah, ó. Foi isso mesmo. Por isso que ela correu bastante. As outras foram direto no coração e capotaram na hora. Achei uma nível 4 aqui grande, galera, ó. Vou tentar emendar ali nela. Deixa eu pegar a arma de ar aqui de novo. Aí. Tá mais ou menos a 100 metros. Vamos tentar dar ali no coração. Pronto. Tá capotado. Vamos ver o restante. Atento, ó. Tá vendo? Não entraram em fogo, ó. Na verdade, estão alerta, né? Não atenta. Aqueles ali estão calmos, ó. Se fosse qualquer uma dessas outras armas que eu tô caçando aqui, já teriam um bando corrido, ó. Mas não correram. Então vou tentar emendar mais uma. Tome. Tá morta também. Olha lá. Estão apenas alerta. Vamos ver. Tome. Ah, essa eu errei o coração, cara. O restante da galera ficou suavão. Mais uma que eu acertei. Só que a lata tá mais longe, né? Então eu não tô conseguindo acertar o coração delas. Essa aqui, acredito que eu acertei o pulmão dela. Você pode ver que o restante, ó. Eles ficam atentos, mas não sabem o que tá acontecendo, ó. Aí, ó. Enquanto não sabem o que tá acontecendo, vai morrendo. Agora que elas resolveram correr, ó. Farmão, já deram uns 5, 6 tiros aqui. Algo de errado não está certo. Será que dá no pescoço? Nossa! Que tiro! Que tiro! Que tiro! Beleza. Elas correram pra lá, ó. Mas algumas nem me perceberam ainda. Mas mesmo assim, eu já vou correr lá pra pegar... As cabrinhas que eu matei. Fazer meu dinheiro e dar um vazare daqui, ó. Tá vendo? Agora que me perceberam porque eu saí correndo, ó. Elas iam ficar moscando aqui um bom tempo. Olha o tanto de bicho que eu matei aqui, galera, ó. Sem ao menos perceberem da onde tava vindo, ó. Que foi bom. Coraçãozinho. Parba e cinza no pescoço. Aquele tirão que eu dei. Deixa eu pegar esse aqui. Coração. Coração. Já valia 150 ali. Vou tentar dar nele, hein. Deixa eu pegar aqui a 30-30. Ele já me escutou aqui, já. Pronto. Acertei mais um nele. Vamos ver se morre. Tá caindo a vida dele. Provavelmente vai morrer, ó. Chegamos aqui, galera, ó. Pegou estômago e músculo. Ou seja, eu fui o errado da história. E mesmo pegando só estômago e músculo, ele morreu até que rápido. Dentão maroto, ó. Nível 4 graúdo. Vamos aceitar ele aqui. Esse aqui morreu na 30-30. Achei um bando aqui de muflão. Tem uma corsa junto ali também, rapaziada. Vou tentar matar algum ali, ó. Agora vou usar a 223. Provavelmente a corsa, não sei. Não, a corsa morre. O muflãozinho também morre. Deixa eu ver. Passou mais alguma coisa aqui. Não consegui pegar. Vamos lá ver se a gente matou eles. Recarregar aqui. 300 metros. Será que a gente mata uma corsa com a 223 também? Tentar, né? Quase 300, na verdade. Tá lá. Acertei ela, ó. Vamos ver se a vida cai agora. Ela tá caindo. Vai morrer, ó. Corsinha nível 2. Já caiu mais 25%. Ela vai correndo ali, mas vai morrer. Deixa eu tentar marcar ela mais uma vez. Não consegui, marquei. Pronto. Beleza. Agora é só anotar onde ela ficou aqui, ó. Acabou de morrer. Ficou roxo. Depois a gente busca ela. Estamos chegando na corsinha que deitou na 223. Espera aí. Aí. Morreu um pouquinho longe, mas morreu. Vamos ver. Provavelmente um pulmão. Isso mesmo. Vamos lá agora buscar o Muflão. Ele também eu vi que foi órgão vital atingido, porque tem uma poça de sangue grande. Mas não rastrei ele ainda. Vamos lá agora. Estamos chegando no Muflãozinho aqui. Só recolher. Chifre grande, hein? Pro nível 4. Rapaz. Olha. Você tá doido. É, troféuzinho alto pra um nível 4. Bateu aqui, ó. 182 metros, um pulmão e morreu. Galera, o que eu posso falar pra vocês é que a 243 é a arma mais completa dessas, na minha opinião. Ela é muito boa pra matar, fazer sequência de tiros, né? E é uma arma que muita gente conhece já, né? Eu uso bastante a 243. Muita gente usa ela. Então é uma arma que eu não tenho muito pra falar dela. Rapaziada, já conhece. 3030 é uma arma que tem apenas 3 tiros, mas que ela é rápida. Ela não é tão forte quanto o barulho dela. O barulho dela é muito foda. Fora que é uma arma muito bonita. Então eu aconselho você a usar 3030 quando tiver no máximo ali, 150 metros do animal e garantir o tiro. O primeiro. Se você quiser fazer sequência, eu não aconselho tanto ela. Pelo menos na minha opinião, ela não é tão boa pra isso. Vasco e ciclone, uma ótima arma pra fazer sequência de abates, desde que você esteja numa distância máxima de 100 metros. Vai buscando o coração do bicho ali, dá um tiro, espera um pouquinho, dá outro, espera mais um pouquinho. Você vai conseguir abater vários animais antes deles perceberem a sua posição. Já a 223 é uma arma boa, precisa e que tem até um alcance bom. Mas que assim como a 3030, eu aconselho você focar com ela. Tipo assim, o maior animal do bando, ou um pele rara, ou um possível diamante. Foca esse tiro. Se você quiser fazer uma sequência, depois faz, mas eu não aconselho tanto usar ela pra sequência. Eu não acho ela tão efetiva pra isso. Se você gostou do vídeo, dá o seu likeão, se inscreva no canal. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou, abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri